Outra, outra que é elétrica! Eita, Demo Rosário! Direto da Praia Grande! Nossa! Olha como você tá gostosa! Você viu? Tosa! Dura, né? Tá gostosa! Então tá bom! Cabelinho novo, mudou o corte, mudou a cor... Mudou tudo! Te vi, viu? Te vi! Você viu fazendo bagunça? Aprontando todas com o Silvio Resende lá na Praia Grande? Depois disso que você fez macarrão pro povo? Eita! Fui levar o apartamento dele pra gente fazer macarrão, no domingo também tive lá! E o que você fez no domingo? Açava macarrão, de tudo, dois tipos de macarrão, morto... Ai, que gostoso! Aí eles falavam assim... Ai, o Tony, aqui tá cheirando gazeta! Gazeta tem cheiro de casa, né? De comida, né? De casa e comida, é! E aqui ela vai fazer pão de assadeira com jeitão de pizza, se é... Olha aí, ó! É um jeitão de pizza, né? É bom esse pão, né? Deve ficar uma delícia! É, muito conhece, né? Hum! Hum! Essa aí é recheio... Não sei se é recheio ou cobertura... Não, só cobertura com bacon! É bacon e queijo? Tem um queijo aí! Não, queijo... É uma outra que eu fiz de queijo, porque tem alguém que não come carne! Ah, mas essa daí é só bacon? Só bacon! Ah, como fica bonito! Vou dar os ingredientes, então! É pão de assadeira de tema rosário, que é feito com 60 gramas de fermento para pão, um copo americano de leite, o equivalente a 250 ml... Ah, mudaram o fundo, olha! É, não é bonito! Tá meio queijo, né? É, não é bonito, não tá meio queijo! Um copo americano de água... Ficou bonito! Parecia até que eu tava sabendo, né? Que vende rosa... Ah, eu vou falar que eu tava sabendo, que vende rosa de proposta! Tá bom! Meia xícara de chá de maionese, uma colher de sopa rasa de sal, uma colher de sopa rasa de açúcar, meio quilo de farinha, três xícaras de chá de amido de milho, quatro ovos, 300 gramas de bacon frito e uma colher de chá de orégano. É uma receita que a gente pode fazer para o café, para o almoço, para o jantar, não é? Isso é, que você faz, fazer um lanche da tarde, que nem eu falei pro Vitor, o Vitor falou assim, pra mim que eu tinha mandado essa receita pra ele, né? Aí ele falou, ah, você vai fazer o... E eu falei, onde é que eu vou? Ele falou, ah, vai fazer o pão de ensadeira, eu falei, ah, achei que eu não ia, você tá louca, ele falou pra mim. Vem sim, vem sim. Aí eu fiz o pão, eu falei, ah, mas pra fazer só o pão, aí eu fui fazendo meia receita, eu dou meia receita de outro... Ah, o da mesa tá partido! Uma, eu parti pra esquentar. Não, e dá pra ver bem o miolinho dele, que fica fofo. É, ele fica lá, tá vendo? Bem fofo. E fica um tipo de café da tarde, um lanche da tarde, não tem opção, né? Mas pra gente que gosta de, por exemplo, jantar fora de hora, tá pronto? Tá pronto, isso também, verdade, ajuda. Você passa, liga ali pra mim que eu vou fritar o bacon primeiro. Eu vou lavar as mãos, tá bom, Demi? Sim, senhora, liga ali que eu vou. Você pegou chuva vindo pra cá? Peguei aqui na serra já, lá embaixo não tá chovendo. Ah, não? Peguei aqui. Aí já peguei trânsito também aqui, porque hoje é o primeiro dia útil, né? Tá tendo manifestação aqui na Paulista, tava pelo menos. Eu fiquei uma quase meia hora que eu ia chegar até aqui hoje. Gente, tem bolo, tem rosquinha, tem um roladinho de salsicha. Ai, dureza, viu, gente? Esse aqui eu preciso ter um pedacinho de... Aumenta pra mim. Até um... Depois eu vou usar ele pra pôr na assadeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Aqui eu vou pôr o fermento. Eu tô usando o fresco, que são, no caso, quatro tabletinhos, né? Que é 15 gramas cada um. Você compra uma padaria? Eu já compro de meio quilo, né? Ah, tá bom. A saída é grande. Porque às vezes eu tô em casa e falo, ai, tá meio... Aí eu faço o pão. Eu vou vendo aqui pra você, tá? Aí eu tenho que mandar um pão pra vizinha, você entendeu? Que aí o cheiro exala, né? Nossa, se eu fosse vizinha da Dema, eu ia... Sai o cheirinho e eu vou bater lá pra ver se tá tudo bem. Já ficou tudo assim, ó. Escuta, tem o quê aqui? Tem alho, hein? É, eu coloquei um dente de alho. Ah, aqui, ó o alho. É. Ó, o alho aqui. Um alho inteiro, só amassado eu coloquei aqui. Olha, tá vendo? Tô vendo. Vai fritando. Eu vou soltar aqui agora o fermento. Gente, esse pão é muito facinho de fazer. Você pode fazer... Eu fiz com o bacon, mas você pode fazer... Colocar linguiça picadinha em cima, no meio também. Rodelas de abobrinha. Rodelas de abobrinha. De brinjela. De brinjela. Você pode ter a opção que você quiser, né? Gente, eu comi uma pizza de abobrinha. Ah, é uma delícia. Vim de semana. Muito bom. Tão gostoso. Muito bom. Fala, Julinha. Vem, Julinha. Obrigada, meu amor. Não tem ninguém falando. Segunda-feira parece que eu ainda tô em casa. É, estou vendo. Tá sentindo? É. Parece que eu ainda tô na minha casa. Não parece que eu voltei a trabalhar. Não, né? Até sexta ela enquadra. Sexta, é. Aí já tá em casa. Já aproveita. Eu coloquei o fermento, o açúcar, a maionese. O leite também? Não, o leite não. Vou colocar. Eu coloquei a água. Temperatura ambiente ou morninha? Não, tudo em temperatura ambiente. Você vê as receitas por aí, você vai sempre colocar leite morno, água morna. Aí quando eu trabalhei na padaria, aí eu vi que só se usa água congelada, né? É? Pra fazer pão. Congelada? Congelada. Porque ele tem que bater na macera uns 40 minutos. São 50 quilos de farinha. E se esquentar, ela perde o ponto. Entendeu? Dê, Má. Ó, vigia aqui, tá? Eu tô só... Isso, só vai mexendo um pouquinho porque eu não vou fritar muito ele, não. Tá? Ó. Mas então, pode ser linguiça. Pode. Aqui, a cobertura. Pode ser franguinho desfiado. Também. Legumes. Legumes. Aí você tem a massa. Você vê que essa massa aqui é uma massa que não tem que pôr a mão, entendeu? Mais ou tá bom aqui? Ah, deixa eu mais um pouquinho. Mais um pouquinho, tá? É, aqui eu fiz, tá esquentando aí. Então você não precisa pôr a mão na massa, né? Queijo. Você fez inclusive uma de queijo. Eu fiz a de queijo, porque o nosso amigo ali, né? É. Bom, agora eu vou colocar o sal. Já coloquei a maizena aqui, a maizena. Ó, menino. Menino. Fazer propaganda, não. Agora eu tô colocando o leite. Dê, Má. Foi. Já tá bom. Tá. Não. Isso, tá bom. Ligaram pra gente? É muito gostoso isso, viu? Vou confessar. Ontem o Thiago agradeceu, o Thiago Life, aqui hoje eu tô íntimo. O Thiago falou, ai, que bom que vocês fazem o programa com a gente. Eu vou repetir. Que bom que vocês fazem o programa com a gente, que estão ligadinhas, ligadinhos aqui no Mulheres, entrarem em contato pelas nossas redes sociais, falando que o mundo tá caindo de chuva lá no Praia Grande. Ah, é? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, então. Tô preocupada, é muita chuva, gente. Tá muita chuva. Sábado choveu demais, ó. É muita chuva. Choveu? O solo fica encharcado, sério mesmo, eu fico pensando. Fica, hein? Olha só que tá chovendo demais lá, então. Você vai ficar, não vai? Eu vou, mas o meu negócio tem a casa do meu filho aqui. Isso. Pega estrada à noite, com chuva, não é legal. Não, não, não. Tem meu filho aqui também. Ele mora perto daqui também, ele mora longe, então. Tem neto na casa desse filho? Não, esse daqui não. Tô apertando minha nora, né? Pra fazer um... Porque os netos são tudo grandes. Tô do neném em casa agora. Tá precisando do neném lá. Que gostoso o neném. Então, mas por enquanto tá difícil. Tu tem seu tempo, né? Tem que respeitar a vida do casal também. Lógico também, né? Puxa eles, é. E vai sobrar para a minha pessoa. A minha nora não tem mãe, entendeu? Ah, então você vai ser vó única? É. E a mãe dela faz aniversário mesmo dia que eu. Jura? Juro. Coincidente? Que dia que você faz aniversário? 25 de agosto. Dia do soldado. Dia do soldado. Dia do soldado. Então. Quer ver? Olha a massa. Leonina? Você ainda é leonina? Não, sou virginiana. Já é virginiana. Mas tem umas coisas de leonina você, viu? Eu tenho, será? Você sabe que eu não sei quem é que eu sou, sabia? Porque eu acho que deu. Pergunta para a Jaque. Aliás, Jaque é astrólogo. Nossa, Jaque Cordeiro. Não deve ser nenhum. Vai estar daqui a pouco fazendo previsão dos signos. Porque as pessoas acham que eu sou diferente. Pergunta para a Jaque. O meu, acho que eu não sei não. Porque diz que quem é virginiana é meio séria, não sei o que, fechada. Eu não sou nada disso. Não sou normal. Não é. A massa, desculpa perguntar. Não está muito mole? É isso aqui mesmo. É assim mesmo? É assim mesmo. Só misturar assim? Só fazer isso. Olha. Dá para fazer hoje em casa? Hoje dá. Não precisa nem untar a assadeira, porque como ela vai... A maionese e a gordura, né? Para você ver, eu fiz nessa assadeira aqui, olha. E rende, hein? Olha o tamanho. Está vendo? Aquele ali, acho que não sei se está quente. Ô, Tema, isso daqui é... Deixa eu ver. É. Olha que belezinha, gente. É de queijo. É de queijo? Olha que gostoso. Sim, tem. Paletinho de queijo. Isso. De queijo. Eu estava em casa... Porque esse fim de semana em casa foi meio doido, né? Porque... Eu vou comer muito, eu não perdi o apetite. A minha filha fez aniversário, então... Quantos anos? Um a mais que você. 52? Não. Ela tem um a mais. Eu tenho 51? É, ela tem dois a mais. Então, ela fez 53. 53. Mas você sabe que o tom está... Mas você sabe que é bom a gente falar... A pessoa fala assim que... Não gosta de falar a idade de gente. A idade é número. Eu gosto. Tem pessoas que já é nova e já é velha. É, não, eu gosto. Eu tenho dito... Quantos anos você tem? Eu tenho dito 52, mas eu ainda vou fazer 52. Você vai fazer, mas está aí já também, né? É. Então... Ó, 52, 53. É. Mais, 4, 4. 4, vamos embora. Vai ser a mesma região. Eu já fiz faz tempo, então. Né? Aí, uma amiga minha fez 54 anos, né? É. O pai dela. Ó, já passou da metade, hein? Já passou da metade. Muito obrigada, pai. Não precisa avisar, né? A gente sabe. É como se a gente tivesse um tempo certo para viver. É, a gente... Se você ficar velho, tá bom. Porque você não morreu antes, né? Então... Mas tem pessoas que é nova, já vive cansada, vive velha, né? Ótimo. É só aí? Inclusive, só essa massa já é delícia. É, só ela. Já é gostoso. Só ela, você vê? E aí? Nossa, Zema, que receita fácil, hein? Facinha. Que beleza. Como ela está voltando de férias ainda, para fazer um lanche, né? Faz, para levar para a criançada. Às vezes a casa ainda não tem comida, precisa fazer supermercado. Então, aí, se eu quisesse fazer com abobrinha, põe aí queijo. É, vai ser igual a hora. É, nessa hora. Nessa hora. Coloca aqui em cima, que ela vai afundar, pois ela vai crescer uns 15 minutos. Aí é só colocar no forno. Ah, tem que esperar crescer? Tem que esperar crescer uns 15 minutos, né? Cresce rápido, porque a massa é bem... Não desenvolveu muito o glúten dela, ela... Ela é rápida. Ô, Dema, e aí quanto tempo de forno? Aí eu levei o quê? Uns 25, 30 minutos foi. É tudo rápido. É, então não é uma receita que ela demora para assar, entendeu? Aí você coloca tudo, vamos raspar, porque tu diz que ninguém raspa, né? Não, vai raspar tudo até o... Para vir o olhinho em cima, ó. O último pedacinho, né? Olha lá. Vem. E aí o que a gente faz? 15 minutos, vai para o forno. Forno. É. Feito isso. Quer pôr no forno, Dema? Vou pôr. Vamos pôr? Tira esse para a gente mostrar que é bem bonito. Vou tirar. Mas, escuta, não tem que crescer? Ah, tem que crescer, mas aqui a massa está molinha. Vai assim mesmo? Tá bom. Ela cresce, o forno está fácil. Tá ligado. Ela cresce aí, né? Você quer cortar um pedacinho, Dema? Ó. Para ver como é que ficou? Bem gostoso? Será que ficou? Eu acho que ficou. Ó. Fofíssimo. Vou cortar esse aqui, que esse aqui... Tá até... Esse foi com o queijo que ficou em cima, tá vendo? Por favor. Ó. Não, foi de pé, Dema, que aí dá para ver em casa. Aí, olha a lateralzinha. Vem aqui. Olha lá. Olha lá. Que gostoso, Dema. Eu ainda passaria uma manteiga. Aí, eu trouxe o patezinho ali para passar. Que pate que você trouxe? Eu fiz... Ui. Eu fiz um... Uma maionese. Olha como fica fofo. Olha que aí, olha. Aqui, assim. Você fez um patezinho com o quê? Maionese, orégano? É. Um... Um... Um anjelicãozinho. Pronto. E creme de leite. Gostoso. É. Nós encontramos a mesa, Dema, Rosário. Tá bronzeada, né? Tá gostosa, linda, maravilhosa. Você anda na praia. Anda na praia, né? Que horas você anda? Eu... Quando eu não vou na academia de manhã, aí eu ando de manhã. Aí, quando eu vou na academia, eu ando à tarde. Mas você toma cuidado para o sol saudável? Não, mas eu vou... Não, eu vou... Depois das cinco... Ah lá. Finalzinho de tarde. Eu vou depois das cinco, porque eu não aguento. Porque aí eu ando na água, né? Porque eu tenho que andar por causa do joelho. É. Porque é que eu veste uma hidro, entendeu? Eu ando com água até aqui, ó. Ai, que gostoso. Para forçar o joelho. Estou sozoso. Então eu ando, volto e venho embora para a casa. Ainda vou morar de frente para o mar, ou perto do mar, igual a Dema. Perto para o mar, né? Porque você é uma coisa mais chique. Meu amor, parabéns desde já. Já nos encontramos à mesa. Sim, senhora. O que não falta é comida nessa mesa. Ora para a mesa da Dema, a Dema não para. Para lá e para cá, para lá e para cá. O que você está arrumando a mesa? Igualzinho mãe, não é igualzinho mãe? Peguei uma faca a mais. Vamos lá. Chamada oral. O que é esse? Aí você fez um pãozinho e coloquei... Doce de leite. E a quê? Aqui é o pastelzinho de frio. Aí uma brunhinha de fubá. Não, o roladinho de salsicha. O roladinho de salsicha. Ah, vou ter que provar isso depois. Aqui. A brunhinha de fubá. Brunhinha de fubá. Um pão doce. Em formato de rosca. É. Que eu fiz. A marmita do fefito. Um bolo com creme. Olha o bolo. O chocolate é doce. Olha o bolo. Esse é pra tomar café, também bolo normal. Prestígio. Esse é uma rosquinha de pinga. De pinga? É. Palitinho de queijo. De queijo. Ai, eu amo palitinho de queijo também. E o patê? Cadê o patê que você tirou da mesa? Ela fez no prato. É, colocou no prato. A Júlia colocou aqui pra nós. E aí você colocou o coco nesse lindo café em homenagem? Lógico que não. Isso aqui é açúcar de cofeito. Ah! Nossa! Ainda aqui, eu acredito que ela fez isso. Por isso que eu bebo. Demos, Regina. Está toda felgosa hoje, porque passou o final de semana inteiro na balada. Teve festa. Balada. Conto que não sou baú. Balada. Teve festa da família Rosário. É. Família Rosário, tudo em casa aqui de semana. Família Rosário e Ode. Rosário e Ode. Deixa eu provar. Nem precisava ter o bacon. Tô a massinha, sei lá. Tô comendo sem o bacon e tá incrível. Vou provar o de queijo. O chitão de queijo. É, filhão de queijo. Agora eu vou dando de bacon. Ah, os dois pôs. Pode fazer igual a pizza. Metade, metade. Pode também. É uma que delícia isso. Tá bom, né, filha? Essa receita eu tenho, essa é tão velha. É mesmo? Essa receita eu fiz num congresso há muitos anos. Jura? Eu fico mexendo, tava arrumando a minha casa lá. Uma coisa, pegar umas revistas antiga que eu tenho. Tem até umas revistas que eu fiz revista, sabia? Um monte, uns tempos, eu não andei fazendo até revista, vendendo as bancas e tudo. Provei o patezinho puro. Você viu? Delícia. Você fez revista? De culinária, faz. Ah, bom. Tem até de receita diet que eu fiz pra revista. Não, faz alguma. Uma de pães, uma de salgadinho eu fiz. Faz uma receita diet aqui, conversa com o Victor, vê se rola. Você pode fazer uma... Faço. Normal. E a versão diet? Pedem tanto. Pedem, né? Como pedem. Eu vou fazer porque eu... Mas... É uma delícia. Diet para diabéticos. Isso. Eu dava aula com uma firma... É pra quem tem... Eu dava aula com uma firma de adoçante. Ah, é? Que eu tinha as receitas já com adoçante deles. Como pedem, como pedem. Eles sempre falam, elas, o pessoal que assiste a gente. Onde que foi? Outro dia que o moço olhou pra mim e falou, somem, mas assistam o seu programa. Se vocês precisarem pra ter um desapôo... Ele saltou lá. São todos muito bem-vindos. Uhum. Ô, Fê, você quer? Já pega um pedaço, Fê. Ai, amiga, imagina. Não, não, vai aprender a esperar, Celina. E pega essa ponta. Ele tá demais. Pega a ponta que tem todo o chocolate no mundo. Olha, se tiver um pedacinho de papel alumínio embaixo, porque já vi. Podema, essa ponta aqui, ó, que tá bem... Bem sem a dita. Boa. Gente, eu não poderia, imagina. Vai, vai, vai. Perdão. Eu não te trago mais, Pepito. Por quê? Olha, fez um creque o chocolate. Olha, tá crocante. Quer que o corte? Quer que o corte? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Agita, agita. É um pedacinho pequeno, modesto. Só a pontinha. Falei que nem um papel alumínio embaixo que eu não consegui tirar, hein? Não vai falar que coisa que eu escondi, ó lá. Nossa, Dema, eu tô passando mal. Quando? Tá me dando até calor. Vou pegar a rebarbinha, né, Pepito? Porque descontas. Não, desconta. Do que que é massa? É de nozes? Não, é doce de leite. Nossa, tá lindo, hein? Com ganache. Tá me dando até calor, hein? Tem gente com o pratinho já na fila, vai. Eu sujei aqui, hein? Aí eu falei assim... Deura, eu tô só segura de ser a ideia que era dele. Você? Ela tá me dando todas as rebarbas aí. Ele conseguiu não sujar a toalha. Não, agora eu falei assim aqui pros meninos que falaram, gente, eu sinto muito, mas eu vou levar tudo embora. Você vai levar tudo embora. Então tem que sair por aqui, né? Não, não, mas eles já sabem que eu não faço isso, né? Então eles estão com isso. Muito demais. Gente, eu vou fazer o mesmo pedaço. Eu vou provar depois o de... Não, depois não, prova agora. O de salsichinha. Não tá com a cara boa, se eles... É, enroladinho de salsicha é muito festinha, né? Eu preciso um pouquinho de cada assim só pra poder fazer volume, né? Um pouquinho. Segunda-feira começa assim nesse programa. E depois ainda tem Zakine, que vai fazer uma receita diferente, mas com selos Zakine de qualidade. Eu vou fazer esse mais um pedaço com pão de bacon, porque é delícia, é da Dema e tem bacon. Está extremamente saboroso. Até sem nada vai ficar gostoso. E quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Dema. Enenarrável. Enenarrável. Sem nada com manteiga, delícia. Do jeito que você fez, delícia, com bacon. Parabéns. Parabéns. Instagram da Dema é... Dema Rosário IOD com demudo. Dema Rosário IOD. É assim, é um mistério, é um enigma, mas é assim. Jamais descobriremos a razão. Também deu. Ninguém sabe, nem elas, mas é esse o Instagram, Dema Rosário IOD. Dema, as pessoas que pedirem as receitas aqui, você vai dar? Ah, vou, né? Eu te ajudo, se quiser a gente coloca de novo. Boa, Fefito. O que pedirem vocês põem. É. Combinado assim. A próxima vez eu sentei ali com ela e fiz... Quer, pede, o Fefito ajuda a Dema e põe. Tá bom. E vocês depositam na minha conta por extra brincadeira. Faço assim. Ai, do Bíblia, deixa eu falar que você tá muito prestativo. Muito prestativo, aí começa a cobrar, né? Não, começa. Não, faz super. Você me dá o celular e faz. Tem uma casquinha aqui do queijo. Do queijo, né? Tava nela agora, ó. Olha lá, eu fiz com... Você pode fazer com queijo também, né? Que eu fiz com mussarela até. Porque eu falei que tem uma pessoa que não come nada de carne. É, eu como frango e peixe, só não como boi. Então, olha. Boi, né? E porco. Porco também não? Não. Vão pedir... Eu, se estivesse em casa, ia pedir. A receita desse bolo. É. Tem casquinha. Você tem a receita de cabeça? Tenho. Esse bolo. Você fez assim, entre uma rosquinha e um negócio. Eu vou fazer o bolo. Não sei fazer nada, eu vou fazer, ó. Ah, não, fiz o... Oito pratos. Contei certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pratos. Não é? Eu acordei, vai ser um gol. Fazendo prédio com o Franchule. Estava lavando uma padela, resolvi fazer... Fica aí, para ele fazer a culinária do Zaquini. Ah, eu vou ficar... Fica aí, vai ser... Fica aí, vai ser...